O predador dos mares, silencioso, invisível, traiçoeiro. O Brasil tem uma frota de quatro submarinos, todos convencionais, como o S32, o Timbira, fabricado no arsenal do Rio de Janeiro. Se eu fizesse uma comparação com o carro, seria o acelerador do carro. E o que movimenta o submarino são centenas de baterias que ocupam a metade do porão, mas na velocidade máxima só duram duas horas. É como uma lanterna, quando você deixa ela acesa há muito tempo, a pilha vai acabando e você tem que trocá-la. Só que aqui a gente não troca a bateria do submarino, a gente carrega a bateria do submarino. Para isso tem que ir à tona em busca de ar para o motor a diesel que alimenta as baterias. A operação dura horas e deixa a embarcação vulnerável, exposta ao fogo inimigo. Hoje em dia, qualquer coisa que seja detetável é destruível. E o submarino, ele é indetetável do ponto de vista dos sensores mais modernos que existem, que é o satélite. E o submarino nuclear, ele, diferentemente do submarino convencional, ele não precisa vir frequentemente à superfície para recarregar a bateria. É que ao contrário do que muita gente pensa, submarino nuclear não é o que leva uma bomba atômica, mas o que é movido por um reator. É muito maior e mais caro porque carrega uma pequena usina nuclear. Teoricamente, o submarino nuclear pode ficar mergulhado durante 30 anos e andando a toda velocidade. A única limitação que existe é o fator humano, a disponibilidade de comida e a capacidade dos marinheiros de suportar a convivência intensa num espaço confinado e o estresse provocado por um trabalho que exige atenção o tempo todo. Os estudos mostram que os marinheiros suportam essa rotina enclausurada por no máximo 3 meses. Depois, aumenta o risco de erros operacionais. A marinha alimenta o sonho de um submarino nuclear bem longe da praia, em Iperó, no interior do estado de São Paulo. É o projeto Aramar. Já tem 25 anos, consumiu 1 bilhão de dólares e ainda não tem submarino. O submarino nuclear foi chamado, inclusive pela imprensa nacional, de a mais cara maquete de submarino do mundo. Quer dizer, anos já foram investidos, alguns milhões de dólares já foram investidos ali e, no entanto, a gente ainda continua nas conjecturas. A maquete detalhada existe, assim como peças gigantes, mas também há uma série de avanços tecnológicos reconhecidos até por opositores do projeto. As pesquisas feitas aqui levaram à construção das ultracentrífugas para enriquecimento de urânio e à construção deste reator, montado numa linha horizontal, como se estivesse dentro de um submarino. A operação desse reator não só vai capacitar o país a construir o submarino nuclear, como também a fazer usinas de geração de energia nuclear 100% brasileiras. Foi ele que inspirou o setor nuclear a propor a construção de pequenas usinas para gerar energia no interior do Nordeste, Como disse ontem, ao jornal da Globo, o ministro da Ciência e Tecnologia. Com pessoal e conhecimento, a marinha diz que o que separa a maquete da realidade é o investimento de um bilhão de dólares. O submarino ficaria pronto em dez anos. Mas o Brasil deve mergulhar nessas águas? O que a gente precisa no Brasil é uma guarda costeira que combata o tráfico de drogas, que combata o tráfico de armas, que zele pela qualidade das nossas embarcações. Nós não precisamos de submarino nuclear. Não temos inimigo para um submarino nuclear. O estrategista acha que o país precisa de uma frota inteira. Precisa de submarinos nucleares. Quantos? Uma dúzia. Uma dúzia eu acho que já atende. Não é exagero? Vamos supor que o oceano que banha o Brasil seja uma banheira. E a área que um submarino convencional pode cobrir nesta banheira com eficácia é do tamanho de uma tampinha de garrafa de cerveja. Já o submarino nuclear pode cobrir com eficácia toda essa área. Do tamanho da maior floresta do mundo, uma Amazônia azul nas 200 milhas de mar territorial. Nós temos patrimônios a defender, nós temos patrimônios a preservar. E obviamente que dentro desses patrimônios, energia e água que nós temos com uma razoável abundância. Mas para esse outro estrategista, a decisão depende do rumo da política externa brasileira. Se for o de maior participação no cenário mundial, aí vai precisar de submarino nuclear junto com muitos outros investimentos. Acho que a gente tinha que depurar um pouco isso, tá certo? E ter um debate nacional. Se nós entrarmos num projeto desse e não houver claramente um apoio da nação brasileira, isso não vai vingar, isso não vai resultar em nada. Nós podemos até ter um submarino, mas ele vai ficar parado sem função nenhuma. Obrigado.